Olá, muito do que impacta a nossa vida tem a ver com o trabalho parlamentar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Parlamento Brasil. Aqui, sempre em parceria com as TVs legislativas, a gente conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. Você vai ver. A paradisíaca região dos Lençóis Maranhenses pode estar correndo risco ambiental. A população quer barrar veículos UTVs na região. Ceará quer proibir academias de cobrar taxas de personal trainers que acompanham seus alunos. Liga do Bem do Senado ensina automaquiagem a deficientes visuais. Eu me sentia assim, uma pessoa independente, né? Eu fiquei muito feliz, assim. Foi um transformador. Você conhece os Lençóis Maranhenses, né? Dunas e dunas de areia bem branca e inúmeras lagoas de águas cristalinas. Pois bem, aquele cenário paradisíaco pode estar correndo risco ambiental. O uso de UTVs pelos turistas está preocupando a população. UTVs são aqueles veículos que são meio carro, meio quadriciclo, um tipo de bug turbinado usado em aventuras radicais. Então, em uma audiência pública na cidade de Barreirinhas, parlamentares debateram com representantes do setor de turismo a proibição de UTVs na região. A audiência pública foi realizada na Câmara Municipal de Barreirinhas na data em que se comemora o Dia Nacional do Turismo, 8 de maio. O deputado estadual Wellington do Curso, presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Maranhão, vereadores do município, toyoteiros, proprietários de agências de turismo, guias e moradores nativos dos Lençóis e Delta se reuniram para debater a proibição e fiscalização de UTVs no perímetro urbano de Barreirinhas e também no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses precisa ser preservado e o seu desenvolvimento tem que ter regulamentação. Então, os três municípios, Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz, precisam desse apoio, precisam dessa atenção e nós temos que provocar os três entes, o governo federal por meio de 100 mil, o governo do estado que tem responsabilidade nos pequenos lençóis por meio da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Meio Ambiente e os três municípios, Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz, precisam de regulamentação para a utilização do parque. Antes da audiência pública, o deputado Wellington do curso ouviu as reivindicações dos presidentes de cooperativas de turismo e transporte. Eles alegam que proprietários de UTVs têm entrado de forma irregular na área do Parque dos Lençóis, cometendo crime ambiental. Também falaram sobre a falta de fiscalização na área. O nosso grande problema hoje está sendo com os UTVs que estão adentrando dentro do parque e existe uma lei federal que proíbe esse tipo de off-road dentro do parque. Então, há um crime ambiental sendo cometido e até então as autoridades não estão tomando providência, que é no caso o ICMBio. Então, tem que partir deles também. Já foram feitas várias denúncias e eles simplesmente não estão indo atrás dessas denúncias. O presidente da Comissão de Turismo da Alema também se reuniu com vereadores para entender as providências de proteção que vêm sendo tomadas pelos órgãos responsáveis. Durante o debate, no plenário Edil Antônio e Inácio Andrade, moradores, representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Superintendência do Delta Lençóis, manifestaram preocupação em relação à preservação do parque. A área é protegida pela Lei Federal 9.605 de 98 de crimes ambientais e pelo Decreto 6.514 de 2008, que proíbem a circulação de quadriciclos, motos e bugres, assim como a realização de ralis nos lençóis maranhenses. Existem os animais dentro do parque, muitos animais que reproduzem dentro do parque, como a peninga, como as gaivotas, que elas fazem o nindeira na beira da lagoa. E esse tipo de máquinas pode quebrar, danificar os animais, os filhotes, os ovos, enfim. Temos um animal, um anfíbio, que é o menor anfíbio do mundo, que está situado dentro do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, e esses anfíbios podem desaparecer com essas máquinas dentro da área do parque. Questões como infraestrutura, saneamento básico e saúde, que influenciam na qualidade de vida das comunidades, também foram apresentadas na audiência. Representantes do ramo de turismo, que atua no transporte com UTVs, defenderam a categoria. Lembrando, a gente não quer promover enduro nem rali, a gente quer promover passeios, com pessoas capacitadas, entendeu? Conduzindo tanto UTV como quadriciclos. De fato, eu já sou um colaborador do parque também, eu sou motorista credenciado, e vejo sim a necessidade, como eu acabei de citar, que a cidade, o progresso chegou e tem mercado para todo mundo. A importância da audiência pública foi destacada pela presidente da Câmara de Barreirinhas e pelo secretário municipal de turismo de Santo Amaro. Já vem já há alguns dias esse debate dentro da cidade, junto com o pessoal da Comparativa do Estoioteiro. É importante a gente ouvir o presidente da comissão da Assembleia e junto a gente debatermos. Aqui na Câmara ainda não chegou o projeto, mas foi feita uma carta compromisso junto com o gestor. E a Câmara está aguardando essa carta, esse projeto, para a gente, quando chegar nas nossas mãos, a gente colocar nas comissões para votação. Muito importante para a organização do turismo na nossa região, de modo geral, porque estamos falando do Parque Federal, o Parque dos Lençóis Maranhenses, e Santo Amaro é uma das cidades que compõe a este parque. Então, assim, a gente veio para este lugar para ouvir mais as pessoas. Temos um trabalho de ordenamento na nossa cidade. Tivemos que criar uma lei lá de proibição de veículo de UTV, mas a gente pensa num turismo sustentável, um turismo de oportunidade para todos, um turismo que venha realmente desenvolver a nossa comunidade. E a gente pensa o turismo voltado para o ecoturismo, preservando sempre esses lugares. Projeto de lei no Ceará quer proibir as academias de cobrarem taxas de personal trainers que estejam acompanhando seus alunos. Vejam o que foi notícia nas casas legislativas do país. Darkson é profissional de educação física autônomo. E para acompanhar seus alunos em uma academia, precisa seguir algumas regras e pagar pela utilização do espaço. Atualmente, em um consenso com o aluno, a gente vai procurar uma academia onde a taxa seja menor, ou até mesmo para ficar mais fácil o profissional não ter taxa. Dificilmente você acaba encontrando uma academia que não cobre taxa. Então a gente vai selecionando alguns passos que que dê na logística do aluno e professor. Ou para ir para o trabalho, ou para retornar do trabalho e treinar. Então tem que bater toda essa logística e encontrar um maior espaço. Mas, na maioria das vezes, a cobrança limita o profissional. E quem precisa diretamente do serviço acaba sendo prejudicado. Até por conta desses valores, muitas vezes considerados muito altos, o aluno fica de academia a academia, procurando as academias que não têm taxa, ou a que tem uma taxa mais reduzida para escolher, por conta do personal. E às vezes, eu considero que as máquinas mais modernas, elas são as melhores máquinas para exercer os exercícios. Então, a ergonomia é bem melhor. Então, são exatamente essas academias que cobram as taxas, eu considero exorbitantes, que desestimulam o profissional a me acompanhar e me desestimulam também a escolher aquela academia. E óbito por uma academia qualquer, ou até fazer o exercício sozinha. Alain é educador físico e também proprietário de academia. Ele condena as taxas abusivas cobradas por alguns estabelecimentos, mas alerta para a necessidade de exigir a documentação correta ao profissional. A gente tem que ter uma série de cuidados, porque não é só questão financeira. O aluno entrar no meu espaço, eu tenho uma responsabilidade sobre ele. E como personal, realmente a gente vê algumas taxas sendo abusivas. Eu, particularmente, na minha empresa, aqui na Físio Personal, a gente não cobra essa taxa. Mas a gente requer uma série de documentação para ver a seriedade do profissional, se ele é realmente formado, se ele está no Conselho Regional de Educação Física inscrito, e se está tudo correto. De acordo com o projeto de lei em termitação na Assembleia Legislativa, as academias não poderão cobrar qualquer tipo de taxa ao profissional de educação física que esteja acompanhando o aluno regularmente matriculado. Eu entendo que é uma cobrança abusiva, porque esse personal está lá prestando o seu serviço. Ele não está utilizando aquela academia naquele momento para fazer qualquer atividade física. Ele está apenas fazendo a instrução de um aluno, e esse aluno já tem a despesa mensal da academia. Eu entendo que cobrar o aluno e cobrar o personal que não utiliza o serviço físico da academia é cobrar em duplicidade. E isso fere o Código de Defesa do Consumidor. Quando se fala de atuação profissional, eu concordo com essa pele. Porque, no que eu falei, o profissional vem para contribuir com o espaço, desafogar a responsabilidade, diminuindo um pouco a responsabilidade do profissional, porque o profissional muitas vezes não tem nem como dar assistência a todos os alunos. E agora, no que se trata do profissional, sair da responsabilidade de profissional, de atuar como personal e for treinar, aí sim, eu já concordo que seja cobrado como aluno, porque ele está utilizando o espaço da academia, o espaço onde outro aluno poderia estar utilizando a máquina, por exemplo. Animais domésticos de pequeno porte poderão viajar para outros municípios no transporte coletivo. A lei, aprovada pela Assembleia Legislativa, permite o embarque de animais com até 12 quilos, acomodados em caixa de transporte. Desde que há condicionados em caixa de transporte, não mais sendo carregados em bagageiro, pets de pequeno porte até 12 quilos poderão ser carregados em cima junto com os seus proprietários, com os seus donos, num local, claro, acondicionado com água, com alimentação, com todas as condições para dar essa condição digna para esse animalzinho. De acordo com a nova legislação, o passageiro será responsável pelo embarque e desembarque do animal, assim como pela integridade física do pet durante a viagem. O transporte será de forma gratuita, sendo permitida a cobrança de taxa adicional apenas quando exceder o limite de peso de bagagem por passageiro de 30 quilos. Autor da lei, o deputado Luiz Fernando Guerra, do União Brasil, explica que a medida não se aplica a animais que têm legislação específica para transporte. É muito importante dizer a vocês que aqueles animais que são regidos por legislação específica, como serpentes, por exemplo, não enquadram nessa legislação. E que, por ventura, se você tiver dois animais, desde que não ultrapasse o limite da estipulado pelo DR Paraná, que é de 30 quilos, poderá ser transportado a cargo, claro, da transportadora, sem nenhum custo para o usuário. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que altera regras do Bolsa Atleta. O objetivo é ampliar os direitos de atletas grávidas ou mães de bebês recém-nascidos. A Câmara aprovou o projeto do governo que garante a continuidade no pagamento da Bolsa Atleta para as mulheres durante a gravidez e até seis meses após o nascimento da criança. A proposta, que segue agora para o Senado, altera a lei que instituiu a Bolsa Atleta para ampliar direitos e garantias às atletas gestantes e mães de recém-nascidos. O governo traz um projeto de proteção à mulher que recebe o Bolsa Atleta e que possa ter direito à licença maternidade. Para garantir que o esporte brasileiro tenha uma feição de inclusão social e, ao mesmo tempo, produz efeitos no alto rendimento, fará do Brasil um país melhor. É uma grande vitória para as mulheres, para a igualdade e para a gente avançar no campo dos direitos. As mulheres atletas agora poderão ter direito à licença maternidade sem prejuízo de deixar de receber o Bolsa Atleta. Vão receber durante todo o período da gestação, sendo prorrogado até seis meses depois do nascimento da criança. Olha só que bacana! Uma oficina de automaquiagem feita especialmente para deficientes visuais. É mais um projeto da Liga do Bem, o grupo de voluntários servidores do Senado que promove ações bonitas como essa. Era quase duas da tarde quando Andréia chegou na sede da Liga do Bem. Mais uma etapa na vida dessa profissional, uma jornada diferente a cada dia, numa história que começou, por acaso, dez anos atrás. Estava meio que repensando essa importância social do trabalho de maquiadora. Eu estava até quase pensando em deixar a área, né? Imaginando que seria um trabalho fútil ou algo do tipo. Foi uma mulher deficiente visual que me conheceu numa rede social e viu lá uma postagem sobre um curso de automaquiagem. Ela perguntou, vem cá, você me ensinaria a me automaquiar? Só que eu sou deficiente visual. O meu primeiro contato com elas foi nesse sentido de perceber o que elas precisam, né? Qual que é a necessidade delas, o que é diferente. E cada uma é um universo. No cuidado com os equipamentos, o capricho de quem descobre habilidades até então desconhecidas. Tudo pronto para receber as 14 alunas da turma. Todas muito interessadas em também aprender. E por que não? Dar aquela massagem no ego. Aquele retoque a mais na aparência. Deixa daqui só o algodão. Tem algodão aí embaixo, amor. Pode passar no rosto todo. Mesmo que algumas enxerguem bem pouco, outras nada mesmo, não importa. São todas mulheres e querem ser empoderadas. Eu tive que treinar me maquiar sem espelho, com venda dos olhos, com os olhos fechados. Eu aproveitava quando eu ia viajar e no avião tentava me maquiar sem espelho. A gente que enxerga fazer essas coisas do dia a dia, é tão natural que a gente faz, que você faz sem pensar. E aí eu tinha que pensar, uma pessoa que não enxerga, como é que ela faria isso? Eu me sentia assim, uma pessoa independente, né? Uma pessoa nova, porque eu não sabia que tinha essas possibilidades de auto maquiagem. Ainda mais fraqueia no estente visual. Eu acho que eu estava muito dentro da minha própria bolha, como muita gente fala. Então agora que eu estou mais adaptada e fiquei sabendo dessa auto maquiagem, eu fiquei muito feliz. Foi um transformador. A iniciativa de servidores do Senado, apoiada pela diretoria geral, já alcançou centenas de pessoas com trabalho voluntário. A Liga do Bem não para de crescer e de conquistar parceiros. A oficina de maquiagem para deficientes visuais é mais uma etapa de um projeto maior, que pode crescer ainda mais. Pessoal, a Liga do Bem é algo que tem e que nasceu do coração dessas pessoas. Quanto mais a gente se unir, quanto mais a gente se juntar, mais bem a gente vai fazer por aí. Então vem ser voluntário, vem participar com a gente de cada ação dessa. Sua participação é muito especial e muito importante. Imagina uma cidade do tamanho de São Paulo. Enorme, que não para de crescer. Como é que se organiza uma cidade assim? Como é que se planeja mais crescimento? A resposta está no plano diretor. Em São Paulo, capital, muitas iniciativas ao longo dos anos buscaram essa organização. E entre erros e acertos, está hoje em vigor o PDE, Plano Diretor Estratégico, que nesse momento está em fase de revisão na Câmara de Vereadores. O processo conta com a participação da população. Veja um pouco dessa história na reportagem da TV Câmara São Paulo. A revisão do PDE, Plano Diretor Estratégico, foi entregue à Câmara de São Paulo no dia 20 de março para análise dos vereadores e também da população. O objetivo é que o Legislativo paulistano contribua com ajustes do plano aprovado em 2014, ampliando e democratizando o debate sobre o grande norteador do crescimento da cidade, tanto em infraestrutura, quanto em mobilidade, desenvolvimento econômico, moradia, políticas sociais e respeito ao meio ambiente. Tudo isso você já deve ter ouvido em algum lugar, muito provavelmente aqui na Câmara, até porque essa é uma das principais pautas do Legislativo paulistano. Mas você realmente entende o que é o PDE? Por que ele é tão importante, mexe tanto com a nossa vida e está sendo revisado? Então a gente precisa ir lá para o começo dessa história, para as primeiras iniciativas de organizar a cidade, para entender o porquê de um plano diretor estratégico. Ao longo de sua história, São Paulo presenciou uma série de transformações que fizeram com que a cidade crescesse de maneira desordenada. Migração, diferentes indústrias, boom econômico, entre tantos outros eventos. Por exemplo, em 1900, a população da capital era de 290 mil pessoas. 20 anos depois, em 1920, essa população dobrou e chegou a 580 mil habitantes. Já na década de 60, éramos 3 milhões e 825 mil habitantes. Um crescimento rápido, mas feito de forma descontrolada. E, apesar das iniciativas para amenizar o problema, a cidade sofria com as consequências dessa expansão. O prefeito Faria Lima, em 1968, então promoveu um estudo urbanístico que resultou num planejamento urbano, num material de planejamento urbano, em 1968, cujo prefeito seguinte poderia levar adiante e implementar. Faria Lima havia sido eleito pelo voto, mas o prefeito seguinte, no contexto do regime militar, o prefeito seguinte não foi eleito, mas foi indicado pelo governador, que foi o prefeito Paulo Maluf. E o prefeito Maluf decidiu não levar adiante o projeto urbanístico do Faria Lima. E aí passou a gestão do Maluf, sem que essa discussão urbanística fosse levada adiante. Foi somente em 1971 que a Câmara aprovou a primeira lei pensada para regularizar o território municipal e corrigir as distorções de crescimento. O PDDI, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Proposto pelo prefeito da época, José Carlos Figueiredo Ferraz, o objetivo do plano era planificar e potencializar o crescimento da cidade, deixando-a mais harmônica. Mas, implementada durante a ditadura militar, as decisões não tiveram participação popular. Tinha como objetivo principal fazer um documento com intenções e diretrizes genéricas que servia para os municípios acessar os recursos do governo federal. Então, era um tipo de plano diretor que era uma verdadeira carta de intenções genéricas, que não tinha autoaplicabilidade nenhuma, que era tecnocrata, que era feito por técnicos fechados em gabinete, não tinha participação social nenhuma. Uma vez que questões técnicas são discutidas sem considerar a população, então a dificuldade de implementação fica realmente difícil. Essa diretriz de ordenamento urbano continuou sendo obedecida nos anos seguintes. Em 1985, o então prefeito Mário Covas chegou a elaborar um novo plano diretor para a cidade. Mas seu mandato teve curta duração e a iniciativa não chegou a ser aprovada. As discussões sobre uma nova diretriz de ordenamento só voltaram à pauta após a volta para a democracia e a promulgação da Constituição de 88. Com a Constituição de 1988, aí se trouxe um novo conceito de planejamento que na proposta original apresentada pelo Movimento Nacional da Reforma Urbana, na época da Assembleia Constituinte, em 1987, eles não tinham como proposta recuperar o plano diretor justamente por conta dessa crítica que se tinha a essa experiência da década de 60 e 70. Mas durante os processos ali na Assembleia Constituinte, as comissões, as negociações entre os deputados e os grupos de interesse, recuperaram essa figura do plano diretor que se tornou o instrumento central, de novo, do planejamento da cidade. Um novo plano diretor para a cidade de São Paulo foi então sancionado em 1988 pelo prefeito Jânio Quadros. Mas esse plano apresentava os mesmos problemas da iniciativa anterior. Foi pensado de cima para baixo, sem participação social, e além disso, não foi completamente implementado pela Lei de Uso e Ocupação do Solo da Época, também conhecida como Lei do Zoneamento. Quando foi sancionado em 2001, o Estatuto das Cidades buscava garantir o cumprimento do artigo 182 da Constituição, que estabelece que todas as propriedades deveriam cumprir uma função social a ser definida pelos planos diretores de cada município. Assim, o Estatuto das Cidades introduziu a obrigatoriedade de uma gestão democrática do planejamento urbano por meio da participação da população e das associações representativas dos vários segmentos da comunidade. Baseado no Estatuto das Cidades, é que foi elaborado e sancionado pela prefeita Marta Suplicy o Plano Diretor Estratégico de 2002. De lá para cá, ele tem sido objeto de muita discussão, de muita controvérsia, de muito conflito. E a gente está fazendo de tudo para fazer desse instrumento, um instrumento de fato de planejamento, regulação e gestão urbana que resolva problemas da cidade, que atende às demandas sociais, às demandas ambientais, que seja participativo, que se coloque ali como um instrumento de democratização da gestão das cidades. O Plano Diretor de 2002, que começou a modificar as diretrizes do planejamento urbano, que vigoravam há mais de 30 anos, desde a época da ditadura, trouxe diversas mudanças na elaboração do PDE, em especial na participação social e no protagonismo da Câmara de São Paulo, que teve papel fundamental na discussão e elaboração das diretrizes que nortearam o crescimento da cidade nos anos seguintes. E foi feito um intenso debate nesse período, com a participação de muitos vereadores, com audiências públicas, com a apresentação de propostas da sociedade civil. Foi uma grande movimentação, como nunca havia acontecido antes. Então, a dimensão do Plano Diretor de 2002 estava de acordo com essas novas concepções de urbanismo que estavam em voga no Brasil, justamente nesse contexto de afirmação de ideias democráticas. Mesmo com os avanços do Plano Diretor de 2002, o ritmo das transformações tecnológicas, econômicas e sociais, além da crescente preocupação ambiental, trouxeram novos desafios para o desenvolvimento equilibrado da capital paulista. Por isso, em 2014 foi sancionado pelo prefeito Fernando Haddad um novo plano estratégico, com vigência até 2029 e uma revisão intermediária prevista. Olha, esse processo de revisão do PDE é bem complexo, viu? Essa matéria faz parte de uma série mais completa sobre o assunto. Os outros vídeos você pode acessar no site da Câmara de São Paulo no YouTube. E o Parlamento Brasil fica por aqui. Você pode rever qualquer um dos nossos programas pela internet. senado.leg.br.tv.parlamento.br tem o canal da TV Senado no YouTube e tem o velho e-mail. Manda uma mensagem. Semana que vem a gente volta. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto